Olá, meu nome é Gilson K. Sem Ramos, eu sou médico cardiologista. O tema deste vídeo é dor no peito e dormência nos membros superiores. Isso pode ser infarto? Vou tratar desse tema, mas antes, porém, eu os convido para se inscrever aqui no meu canal e ainda me seguir no meu Instagram, se você ainda não fez, arroba Dr. Gilson K. Sem Ramos. A dor torácica ou dor no peito que se relaciona ao infarto e que pode ou não estar acompanhado de formigamento, dormência nos braços, é aquela dor desencadeada pelo esforço físico ou estresse emocional. Um paciente de fator de risco, frente a essas situações, deve sim pensar em infarto. Ou seja, nesse contexto, uma dor torácica, uma dor no peito, acompanhada desses sintomas que eu mencionei de formigamento no braço, pode-se pensar em infarto. Agora, se o indivíduo está em repouso, não tem nenhum fator de risco e apresenta dor no peito esporadicamente, ou mesmo formigamento nas mãos e braços esporadicamente, isso dificilmente trata-se de um infarto. A principal causa de formigamento nessas circunstâncias são doenças músculo-esqueléticas, compressões nervosas. Até prova em contrário, isso não é infarto do miocárdio. Resumidamente, a dor torácica, dor no peito, acompanhada de formigamento nos braços, mãos, na vigência de um esforço físico ou de um estresse emocional, o infarto deve ser descartado, especialmente nos pacientes com fatores de risco cardíacos. Fora dessa situação, uma dor no peito esporádica, com formigamento em mãos e braços, em um paciente que não tem fator de risco, a chance de ser infarto é mínima. Eu aproveito a oportunidade para convidá-lo a me seguir aqui no meu canal se você ainda não o fez e ainda no meu Instagram, arroba doutorgilsoncassenramos.